Vamos lá, dançar essa música antes do banho. Tô suadinha com o meu gosto. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim é cheirosa. Que jorou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim é cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim é que eu vou beber, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim. Eu gostaria de te dar, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim é que eu trouxe pra mim é que eu trouxe pra mim. Na flor e ainda vem, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim é que eu trouxe pra mim é cheirosa. Eu gostaria de te dar, em homenagem à saudade que eu trouxe pra mim é 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 que eu trouxe pra mim Música